E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Coloque nos comentários como é que você está se sentindo no dia de hoje. Eu sou a Ana Carolina e estamos juntos para mais uma reflexão jovem. Hoje, 24 de maio, o título da nossa meditação é Descer para Subir. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, 10. Quando uma pessoa está bem, com saúde, bom humor, ela diz que se sente para cima. Porém, se está triste, doente ou desanimada, ela afirma que se sente para baixo. Em geral, na cultura de nossos dias, não se suporta estar para baixo. Humildade e abnegação se tornam sinônimos de fraqueza, enquanto orgulho e altivez ganharam status de virtude. Nós até respeitamos a amada interessa de Calcutá, por exemplo, mas nos empolgamos mais com as estrelas da música e do cinema. Quando Jesus viveu na Terra, demonstrou que a humildade é um traço insofismável de seu caráter. Ao encarar, ele desceu ao extremo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Um provérbio malaio ilustra perfeitamente a atitude de Cristo. Quanto mais repleto de grãos é o cacho de arroz, mais ele se curva. É interessante notar que a palavra humildade deriva de um termo latino que significa baixo, próximo ao solo. Em Cristo, essa qualidade tão inversa aos paradigmas humanos encontra seu significado mais profundo e abrangente. Enquanto para Jesus o caminho da glória passou pelo chão, Satanás preferiu voar nas asas do orgulho, aspirando ser como o Altíssimo. Em vez de se contentar com a posição de filho da alva, o querubim cobridor transbordou de egolatria e acabou sendo precipitado para baixo com seus anjos. Sua expulsão dos palácios celestiais é o maior exemplo de que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. E você, conseguiria identificar humildade em suas palavras e atos? Quando está em comunidade e você deseja subir ou descer, nunca se esqueça de que humildade não é autocomiseração nem vitimismo, ou seja, atitude de constante depreciação de si mesmo. Humildade também não significa desvalorizar o próprio eu, visando receber elogios das pessoas, o que seria falsidade. Ao contrário, significa reconhecer quem de fato você é. Gosto da definição de Charles Spurgeon, não é humildade subestimar-se. A humildade é pensar de si mesmo como Deus pensa de você. Reconheça hoje que você é pó, pecador, mas que vale o precioso sangue de Jesus. Que no dia de hoje você seja mais humilde. Não esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Nos vemos amanhã!